Daquilo que eu sei, nem tudo me deu pareça Nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido Nem tudo me foi possível, nem tudo foi conseguido Não fechei os olhos, não paquei os ouvidos Devei o que provei, ai eu sei todos os sentidos Só não larguei as mãos que eram por isso Eu me sinto cada vez mais lindo Cada vez mais lindo Cada vez mais lindo